Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Nós temos o arroba paulorroberto maciel maciel 7919. Você pode acessar, tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Então, você chega aos meus endereços e temos também o facebook.com.br paulomaciel da rádio. Você chega lá, só fazendo isso, colocando paulorroberto maciel maciel no campo de busca, você chega lá. Eu transmito sempre a liturgia nos meus endereços telemáticos, com antecedência, para ajudar os meus amigos diáconos, padres, bispos, ministros da palavra, que necessitam dessas informações, antecipadamente. Liturgia de 28 de maio de 2023. Domingo de Pentecostes. Domingo da vinda, da descida do Espírito Santo. O parácto, nosso defensor. A cor dos parâmetros litúrgicos é vermelha. No rito da celebração, temos o glória, sequência, creio, prefácio próprio, ofício da solenidade. No cenáculo, apóstolos e discípulos se encontram reunidos em torno de Maria Santíssima. De súbito, ouve-se um grande estalo, harmonioso e angélico. O Espírito Santo desce e ilumina a todos por meio da Virgem, sua esposa. É, o Espírito Santo foi quem veio para nos trazer Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora. Antífono da entrada. O Espírito Santo encheu o universo. Ele também mantém unidas todas as coisas e conhece todas as línguas. Aleluia! Trecho de sabedoria. Livro no capítulo 1, versículo 7. Agora a oração do dia. Rezemos. Ó Deus, ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo secretário do Apóstolo São Paulo. São Lucas, que é o nosso santo hoje. Foi médico também. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos e um Evangelho. Terceiro Evangelho. Capítulo 2, versículo do 1º ao 11a. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração diziam, Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Pampilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Sirene, também romanos que aqui residem, judeus, prosélitos, cretensas e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha o milagre do Pentecostes. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 104, versículos 1º a B, 24 a C, 29 B, C é o 30, 31, 34 e o refrão é o versículo 30. Bem diz... Vamos primeiro cantar o refrão. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a paz se renovai. Repetamos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a paz se renovai. Bendize, ó minha alma, ó Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a paz se renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem. Da terra toda a paz se renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a paz se renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje lhe seja agradável o seu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a paz se renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a paz se renovai. Segunda leitura, leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do terceiro bem ao sétimo e do doze ao treze. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, E como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos a sequência. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações, Vossos sete dons, Vossos sete dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, Doce alívio vinde, doce alívio vinde, No labor descanso, na aflição remanso, No calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, O íntimo de nós, o íntimo de nós, Sem a luz que acolhe, nada o homem pode, Nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, Curai o doente, curai o doente, Dobrai o que é duro, guiai no escuro, O frio que aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, Vossos sete dons, Vossos sete dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, Alegria eterna, alegria eterna. Amém, 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 amém. Agora a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Vim de Espírito Santo e enchei, com vossos dons os corações dos fiéis, E acendei neles o amor, como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 20, versículos do 19 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ao anoitecer naquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse A paz esteja convosco Depois dessas palavras mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor Novamente Jesus disse A paz esteja convosco Como o Pai me enviou também, eu vos envio E depois de ter dito isso, soprou sobre eles E disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos Palavra da salvação, glória a vós Senhor Vamos rezar a oração do Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Vamos agora a reflexão sobre o Evangelho Texto escrito por Antônio Carlos Santini Liderança da comunidade católica Nova Aliança E-mail santini arroba novaalianca.com.br Liturgia comentada com o título Serão perdoados Baseado, esse texto é baseado em João 20, versículos do 19 a 23 Quando professamos nossa fé com o símbolo dos apóstolos, o credo Afirmamos crer na remissão dos pecados Um católico normal não duvida de que o sacerdote exerça um poder especial conferido por Deus Ao absolver o penitente dos pecados arrependidos e confessados Mas é bem possível que ele não associe esta remissão à ação pontual do Espírito Santo No coração da igreja E que não perceba a ligação do perdão recebido com o munos santificador da igreja de Cristo Neste Evangelho, quando Jesus Cristo já ressuscitado atravessa as portas fechadas do cenáculo Onde se reuniam os discípulos amedrontados Fica bem claro na redação que foi escrito Ainda que essa redação seja bastante elíptica O papel central do Espírito Santo na função confiada aos apóstolos Perdoar ou reter os pecados Aliás, aqui nós estamos diante de um apax É a única vez em todo o Evangelho de São João Que o evangelista João emprega o verbo grego Apien Perdoar Podemos voltar ao catecismo da igreja católica Que sempre nos ensina o essencial Lá está escrito O símbolo dos apóstolos Correlaciona a fé no perdão dos pecados com a fé no Espírito Santo Mas também com a fé na igreja e na comunhão dos santos Foi dando o Espírito Santo a seus apóstolos Que Cristo ressuscitado lhes conferiu seu próprio poder divino de perdoar os pecados Está no parágrafo 976 do catecismo da igreja católica É natural que a missão da igreja ao dar prolongamento na história A própria missão do Salvador Jesus Além de anunciar a boa nova e edificar um reino para Deus Inclua também o perdão dos pecados E ao fazê-lo apenas repete os gestos do próprio Jesus Conforme Mateus capítulo 2 versículo 5 Lucas capítulo 7 versículo 47 João capítulo 8 versículo 11 O fato de que a igreja tinha plena consciência de sua missão de perdoar Pecados transparece na carta de Tiago Capítulo 5 versículo 15 ao 16 Chega a ser um tanto ridícula ou mesmo abusada A pretensão de viver uma vida no Espírito Sem o recurso frequente do sacramento da reconciliação Ou confissão dos pecados De volta ao catecismo da igreja católica Lá está escrito O Senhor Jesus Cristo Médico de nossas almas e de nossos corpos Que remiu os pecados do paralítico E restituiu-lhe a saúde do corpo Quis que sua igreja continuasse na força do Espírito Santo Sua obra de cura e de salvação Também junto de seus próprios membros É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura O sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos Parágrafo 1421 do Catecismo da Igreja Católica Irmãos e irmãs, orai sem cessar Senhor, tu és bom E pronto a perdoar Salmo 86, versículo 5 Vamos agora ao santo do dia Eu pesquisei no site do Vaticano e no site revista.arautos.org 28 de maio é dia de São Germano, bispo de Paris Nascido em Atum no final do século V Germano emitiu seus votos religiosos E foi encarregado do mosteiro de São Sinfrônio Que o rei ergueu do declínio Conselheiro do rei em Paris Tornou-se bispo da cidade Seu mosteiro era visto como modelo de toda a França E a ele foi dedicado após a sua morte Algumas frases aqui a respeito de outros santos São Germano, já falei, né? Ele morreu em 576 Era um abade do mosteiro beneditino de São Sinforiano Em Autum, França Quando foi chamado para a sede episcopal de Paris Cuidou das almas com grande zelo apostólico Segundo a revista.arautos.org Nesse site ainda tem mais São Justo de Urgeu, bispo Morreu no século VI Bispo de Urgeu, na Espanha Escreveu um comentário ao Cântico dos Cânticos E tomou parte nos concílios hispânicos São Guilherme, monge Morreu em 812 Duque da corte de Carlos Magno Fundou o mosteiro de Gelone, na França No qual se fez monge alguns anos depois Santa Ubaldina, virgem Morreu em 1206 Filha de pais pobres Entrou para a ordem hospitalar de São João de Jerusalém Na qual durante 55 anos Dedicou-se infatigavelmente As obras de misericórdia Beato Lanfranco de Cantuária, bispo Morreu em 1089 Como abade beneditino de Caen, França Iniciou uma eficiente reforma da disciplina monástica Nomeado arcebispo de Cantuária Continuou essa obra na Inglaterra Beato Herculano de Piegaro Presbítero Morreu em 1451 Exímio pregador franciscano Sobressaiu-se pela austeridade de vida Pela constante abstinência E pelos milagres que operava Morreu no convento de Castelnuovo De Garganiana Castelnuovo de Garfagnana Garfagnana Em Lucca, na Itália Beata Margarida Polly Mãe de família e mártir Morreu em 1541 Condessa de Salisbury Foi despojada de todos os bens Decapitada aos 68 anos de idade Após sofrer vexações durante dois anos de cárcere Na Torre de Londres Por opor-se ao divórcio do rei Henrique VIII Beata Maria Bartolomea Banese Virgem Morreu em 1577 Terciária da Ordem da Penitência de São Domingos Suportou por mais de 40 anos Os atrozes e sofrimentos De uma grave enfermidade Beato Ladislau Demsk Mártir Morreu em 1940 Morto no campo de concentração de Sachsenhausen, Alemanha Após sofrer espantosos tormentos Shalom Adonai É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus El Shaddai Significa Deus onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Felipe Aquino O escritor Felipe Aquino Diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas Sim, não ou espere Então quando você solicitar, você orar Você pedir a Deus Espere-se Deus faz você ficar nessa situação Você está lidando com o Criador do Universo Olha que responsabilidade Ele vai fazer o melhor pra você E agora do Aramaico eu clamo Maranatá com a tônica na última sílaba Como dizemos nós católicos Ou Maranata com a tônica na penúltima sílaba Como dizem nossos irmãos separados Os evangélicos ou protestantes Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo Maranata ou Maranatá É vem Senhor Jesus Vinde Senhor Um dia ele vai voltar Será a parousia, o juízo final Naquele dia Muitos irão para o céu Muitos irão também para a tormenta eterna Quem for para a tormenta eterna Irá por decisão própria Pelo livre arbítrio que Deus nos deu Pela sua vontade Porque Deus o manou-se Viveu entre nós Humilhou-se por nós Viveu, sofreu, morreu na cruz por nós Depois venceu a morte Ressuscitando do terceiro dia E ascendeu ao céu Jesus Cristo, Deus o manado Ele está lá A direita do divino Pai eterno Como nosso mediador Nosso sumo sacerdote Nosso irmão primogênito Primeiro humano Deus Que ressuscitou E foi para o céu O apóstolo São Paulo Dados, presentes, futuros Físicos, espirituais Pecados do pensamento Palavras, atos E omissões E me dê a vida eterna Meu Jesus Eu quero a vida eterna Convosco Meu Jesus Amém Amém